Olá amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Vamos responder uma pergunta aqui do colega Ele falou o seguinte, olha Walter, tem um pequeno reservatório de 5 mil litros Vou criar tilápia, será que duas bombinhas de máquina de lavar Será suficiente para fazer a circulação e aeração no pequeno tanque? Olha pessoal, não vai ser suficiente, tá? Então a bomba de máquina de lavar, tem aqui ó Uma aqui, tem duas aqui, que são as minhas de reservas, tá? Então a bomba de máquina de lavar dessa aqui, ela vai circular para você entre 800 a 1200 litros por hora Ainda que você coloque duas bombas, ela vai circular cerca de 2000 litros por hora em média, tá certo? E você, num tanque de 5000 litros, tá? Por exemplo, 5.000 litros Você vai precisar, por exemplo, se nesse tanque aqui eu tenho 1000 litros Eu preciso de uma bomba que circule no mínimo 12.000 litros por hora Então, por exemplo, duas maquininhas de lavar, de máquina de lavar como essa aqui Elas vão servir para um tanque, para uma caixa, um tanque de 1000 litros Na fase de engorda Por exemplo, quando o peixe está a partir de 4 meses, você quer deixar 80 peixes na caixa Aí você faz o seguinte, você põe duas bombinhas de máquina de lavar Até o final de 4 meses, você pode deixar uma bomba só Como é o meu caso aqui, eu estou com uma bomba somente de máquina de lavar, como vocês estão vendo ali Porque meus peixes estão juvenis Mas aí eu já tenho aqui, ó Nesse canto aqui, ó Lá está a bomba, tá? Lá está a bomba que sobe E aqui já é outro local para encaixar uma segunda bomba Tá? Quando os peixes estiverem aí mais de 4 meses Então aí, nesse caso Essa bombinha servir, duas bombas, vai servir para uma caixa d'água só No caso do nosso colega lá, ele tem 5000 litros Ele vai precisar de uma bomba de, no mínimo, 10 mil litros por hora Tá? É inferior a isso, você vai ter grave problemas aí na fase de engorda Ou senão você vai ter que diminuir muito a quantidade de peixe Por exemplo, com 5000 litros Você vai poder colocar aí Cerca de 400 peixes no sistema hiperintensivo Com uma bomba apropriada, né? De 10 mil, 12 mil litros por hora Se você, por exemplo, diminuir a potência da bomba Também vai ter que diminuir muito a quantidade de peixe Tá bom? Porque se não fizer assim, vai ter grave problemas E outra coisa importante Tá? Vamos supor assim Qual é o tamanho do decantador? Como no meu caso tem o decantador ali O tamanho do decantador é 10% do volume da água da caixa TSE é 5 mil litros Só o decantador tem que ser um de 500 Tá? E uma caixa para biofiltro e sample de mil litros Que o biofiltro tem que ser 20% do volume da água da caixa No caso, uma caixa de mil litros Só para biofiltro Tá? Para você ter um sistema aí Eficiente e eficaz Com resultado satisfatório no final Tá certo? Então, colega, é isso aí Tá? Espero ter dado as dicas certas aí Tá? Essa dica, dica Estou dando para vocês Por causa que muitos colegas aí Estão tendo esse problema aí Eles começam bonito aí Com uma caixa bonita Tudo Mas quando chega na fase de abate Começa a ter graves problemas E fico insatisfeito com a sua criação Então, faça certinho, tá? E no final, você Como resultado Parte para o abraço É isso aí Grande abraço para vocês aí, beleza?